Footdraft das oitavas de final da Champions League. Já tivemos alguns classificados já, ainda falta semana que vem mais alguns, mas bora fazer de todos os times que estão nas oitavas de final, até os eliminados, PSG, Sporting, TV Inter de Milão, então bora usar todos os times das oitavas de final da Champions League, Footdraft FIFA 22. Mas antes, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, compartilharem, mandar pra todo mundo rumo aos 5K aqui no YouTube. E sem mais enrolação, bora pro FIFA! Já estamos na aba aqui do Footdraft, e pra todo mundo que me pergunta muito, cara, como é que é seu time? Nossa, a cabeça tá toda bagunçada, né? Danada! Esse é o meu time no FIFA, gente. Só até preciso mudar aqui o Raspadori, eu achei muito ruim a cartinha do Raspadori, mas o resto é ter que aceitar. Agora é que sendo aqui é só coadjuvante pra dar a liga com o Neymar, mas é isso aqui, esse aqui é o timezinho aqui, só dá. Então, bora, bora escolher aqui a escalação, o esquema. Deixa eu ver... Putz, nenhum com ponta, hein? Nenhum com ponta, cara. Puta merda, vamos ver, vamos ver. Nenhum com meia também. Meu Deus, só esse aqui tem meia. Muitos zagueiros, paia. Pelé, vamos com esse aqui. 4, 3, 2, 1. Bora. Vamos ver nosso capitão. Vamos ver nosso capitão. Tem que ser dos times lá. Pelé, ai meu Deus do céu, pesado. Vamos lá. Aqui não tá. Tem um ascense. Ascense e o mané. Meu Deus, cara. Vamos passar o Pelé e o Garrincha. Vamos de mané. Vamos de mané, mano. Puta merda. Vamos atacando. Vamos terminar esse trio de ataque. Agora eu ver o ataque. Vale o vídeo. Vale o vídeo. Putz, até agora não tá dando liga não, hein. Até agora não tá dando nem um bingo de liga. Mas também acho que nenhum desses aqui ia dar. Mas vale o vídeo. Muito interessante essa caixa do Vale o vídeo. Monstro pra caramba, hein. Jogar muita bola. Então para lá. Vamos ver o nosso Messi. Esse aqui é interessante. Prévia. Salada ali, a liga ali, né. O Messi também não dá liga com ninguém. Cara do céu. E agora? E agora? Cara, o melhor é o Messi. Claro. Mas... Pensando em uma possível inversão ali do mané no meio. Colocar o mané ali no ataque. Cara, eu acho que eu vou dessalar. Cara, Messi. Não dá pra recusar o Messi. Deixa eu dar um dado, esse cara não dá. Bora lá. Vamos pro nosso meio. Vamos terminar o time titular e nós vamos pro banco. Até agora tá uma merda. Sem link algum. Tá bom. Aqui não tem nenhum. Não tem nenhum. E nenhum é da Premier League. Não. Aqui, ó. O Grobe é da Premier League. Então já dá um link aqui. Tem o Strutman. Também. Que dá liga com o Vale... Não. Dá liga com o Valevich, não. Não. Então vamos pro Grobe aqui. Pra dar liga com o Mané. Nós temos o primeiro linkzinho aqui. Só bora. Vamos ver. Vamos ver. Tollis. Tem que ser o Verratt. Puta merda. É Jorginho, na verdade, hein. Jorginho. Jorginho, Jorginho. Massa, mas Jorginho por muito. Aqui. Do Chelsea, né. Vai jogar contra o Lini. Esse aqui... Vamos lá. Tem que tirar aquele MC ali. Até agora. Vou ver. Goretzka. Ai, caramba. Vamos ver. Cantê da liga aqui. Valverde. Cara, que caixa do Valverde. Barella. Dá uma liga também. Goretzka. Tá nas oitavas. Vamos ver o que dá mais. Liga 37. 43. Vai ter que ser o Cantê. Vamos de Cantê. Até agora tá interessante esse time. Não tá tão ruim, não. Não está tão ruim. Nossa, o Messi de sombra ainda. Vai, lateral direito. Quadrado. Quadrado e James. Esse James. Tem que ser ele mesmo. Até agora o time praticamente Chelsea, hein. Com o Link e tudo mais. Cara, não. Não, não time não. Até pra participar. Eu vou fazer um game aqui, ó. Guerreiro. Cancela. Do City. É o único aqui mesmo. Cancela o Premier League. Cara, tá... Interessantissíssimo esse time aqui. E agora eu me arrependi. Que vai ter pegado o Salah. Vamos lá, vi... Ah, caraca. Village era perfeito, né. Mas o Bastoni... É o que tá nas oitavas, né. Foi eliminado. Mas ele estava nas oitavas, então... Ah, vamos ter aqui de Bastoni, gente. Que merda. Village aqui seria perfeito. Olha aqui que eu tanto de Link aí. Mas bora. Esse é o Fulte Drive aqui nas oitavas. Vamos de Bastoni mesmo. Sem muito chororô. Outro... Alaba. Marquinhos. Kimpembe. Konaté. Do Liverpool. Cara, vou de Konaté aqui. Dá mais Link. E é melhor ainda, né. Konaté do Liverpool. Vamos lá. Goleiro. Cara, o time tá muito bom. Deixando aquele MC ali, o time tá muito bom. E daí vem as merda, né. Vamos lá. O Sevilha tá na... Sevilha não tá. É o Vila Real, né. Não tem nenhum aqui. Não tem nenhum... Francês. Só tem merda aqui, hein. Vou pegar esse cara aqui, danada. Já bora ver. Vamos começar com o Banco do Banco. Começar com o Banco do Banco. Bora lá. Bora lá. Marcelo. Rodrigo. Interessante essa carta do Rodrigo aqui, hein. Interessantezíssima essa carta do Rodrigo aqui. É melhor. E o resto não dá link, não dá lija, não dá nada. Vamos com o Rodrigo que tá na team, né. Faz classificada, né. Virada histórica do Real Madrid. Só bora. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Sem relação, sem relação. Não tem ninguém aqui, hein. Não tem ninguém que tá nas... Cara, pegar o maior over aqui. Pegar o maior over aqui só por... Por pegar, meu. Não vai entrar no time mesmo. Bora ver. Tá, começou a vir merda. Começou a sair em merda. Puta, bosta. Tá, vou pegar o Pokémon aqui. Isso aqui é da... Não é. Da segunda divisão, tipo. É uns, tipo. Bora lá. Nossa, mãe. Fred... Tá nas oitavas. Tá nas oitavas. Sérgio Ramos. Cara, que carta do Sérgio Ramos. Que carta do Sérgio Ramos. Mas pensando nas oitavas, tem que ser o Fred ali pra ele entrar naquele lugar daquele maluco ali. Também tem o Aspiricueta. Vamos de Fred. Caraca, o time tá muito embaçado, gente. Aqui. Fechou. O time ficou melhor. O meio de campo nosso tá perfeito. O nosso meio de campo tá perfeito. Ó, o zagueiro do Lille aqui. Tem o Sterling. Tá na... Nas quartas já, na verdade. Um time do Lille aqui. Eu acho que é interessante a gente pegar o do Lille. Porque... Pra fechar todos os times, né. Só falta do Sport, gente. Agora do Bayern também. Do Manchester City. Nós estamos rodeados de jogadores do Chelsea. Ah, não. Do Manchester City já tem. Boa do... Pegar o... Diallo. Diallo. Vai lá. Acho que não... Aumenta aqui um pouco, hein. Aumenta pra que ele dá link com o Canseiro. Interessante. Já curtiu. O negócio é o Messi. Tinha que vir um outro ali. Tinha que vir um outro. Bora começar aqui. Agora vem o Atacante. O Recife é o Atacante. Bora ver... Mahrez. É o Mahrez aqui. Muito. Mahrez por muito, na verdade. Mahrez já vai entrar no lugar do Messi. E o Link já vai aumentar um pouco, pelo menos. Tinha que mudar o Atacante. O goleiro. Tinha que mudar o Atacante. O goleiro dele. Nossa, o time ficou perfeito. Assim ficou perfeito. O absurdo. Olha o Salah aqui, ó. Falamos tanto do Salah. Veio ele. E o Lewandowski não vai dar link nenhum. Não vai dar link nenhum Lewandowski. Cara... Olha. Tive uma ideia. Pegar o Salah. Aqui, ó. Fechou, gente. Tá maluco, cara. Que time... Puta, que time monstruoso, cara. Que time monstruoso. O Mario 20 e a banca, né? Ela vai entrar. Interessante. Tô curtindo esse time aqui. Tô curtindo esse time aqui. Daqui é o Thiago no Blue só. Que tá nas oitavas. Então vamos Thiago no Blue. Não vai jogar, né? Fazer o quê, né? Vendo não é só flores, não. Vamos ver... Ai, caralho. Eu tava torcendo pra não vir nenhum. Tô torcendo pra não vir nenhum dos times. Tem o Fabinho aqui. Que é uma boa. Se pá, ele no lugar do Fernandinho ali. Dá mais... Do Fred. Dá mais liga. Mas tem o Gnabry também. Mas o Gnabry não vai encaixar em nada, cara. O Gnabry não vai encaixar em nada. O cara pega o Fabinho. Porque se pá, ele dá mais liga, ó. Olha, só ele dá mais liga que o Fred. O Fred é melhor em game. Melhor pra caralho. Que coisa a gente muda ali, né? Se for jogar. Então só bora, só bora. Leipzig. Leipzig tá na Europa League. Mas nenhum desses aqui encaixa em nada. Agora era hora de vir um... De vir um Icon, né? Que merda, hein? Que time bosta. Ah, eu vou jogar esse aqui só porque é maior over mesmo. Danado. Bora ver outro cara. O cara que tá cagando ali é o goleiro. O que tá cagando é o goleiro. O Davies. Ficamos com o jogador do Bayern. Ficamos com o jogador do Bayern, pelo menos. E o goleiro que vem, o goleiro da Premier League. Que vem, o goleiro da Premier League. Nem que seja uma merda. Schmeichel, Donnarumma, Rondanovic. Ai, que merda, cara. Tem que ser o Donnarumma ou o Rondanovic. Francês. Caraca, que bosta. Tá, eu acho que eu vou pegar o Rondanovic. Por quê? Porque tem um bastone. Quer ver? Você já vai entender como é que vai ser a função. Eu coloco ele aqui. Tiro esse daqui e coloco o bastone. Seis. Viu, gente? Profissional aqui. Profissional. Tá, vamos ajeitar esse time agora aqui. Vamos ajeitar esse time agora aqui. Vou colocar o Valeovic ali. O MESK. Daí o Rodrigo. É isso aqui. Fechou. Bora ver, cara. O time não tá ruim. Olha. Melhorou muito aqui. O 94. 94. 94. Deixa eu ver. Não, aqui melhorou. Tem que ver um técnico embaçado. Vindo um técnico embaçado é nóis. Nossa, coceia na garganta. Tá. Vindo um técnico embaçado é nóis. Vindo um técnico embaçado é nóis. Bora lá. Não dá pra tá um... 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 Oito, nove. Vamos lá. Técnico da primeira dita. Técnico da primeira dita. Pelo amor de Deus. Que merda. Noventa e cinco. Noventa e cinco. Noventa e quatro. Noventa e cinco. Noventa e quatro. Só técnico de merda. Cara, e... Olha, sendo bem do sincero. Esse time ficou muito. Mas muito bom. Muito bom pra um game. Pra... Pra tudo, ó. Deixa eu ver. Vamos ver o time aqui. Melhor. Porque... Assim, nesse meio aqui nós vamos mudar, né? Vai ter que mudar. Colocar o Fred pra um gamer, né? O Fred é bem melhor. Aqui eu acho que... O Salah é melhor que o Mahrez. A gente inverte os dois. E coloca o Valovic. Mas tudo depende de quando começar a partida. Cara, o time é muito bom. E quero saber de vocês. Curtiram o time das oitavas da Champions. Só tem Liverpool, Manchester City, Chelsea, Inter de Milão e... E só. Na titular é só. No ano de reserva tem o PSG, Juventus, Real Madrid, Manchester United, Lille e o Bayern de Munique. Então é isso. Inter de Milão também. Time até aceitável. Faltou de alguns times, é claro. Das oitavas. Mas olha, draft bem, mas bem do embaçado. E gente, se você acha que dá pra jogar, bem vendo, eu faço outro vídeo jogando com esse time aqui. Porque eu achei o time muito, mas muito bom. E é isso, pesada. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. E se você gostou desse tipo de vídeo, esse tipo de formato, comenta aí. Beijo no coração, pesada. Amo o canal de vocês. E é nóis. Fui!